Será que você é uma pessoa que destrói a autoestima de quem está ao seu redor? E será que você é um autodestruidor da sua própria autoestima? Autodestruidor da própria autoestima ficou até engraçado. Enfim, no episódio de hoje eu vou falar pra você sobre comportamentos destruidores de autoestima, da sua e das pessoas que estão ao seu redor. Você pediu e eu voltei aqui com Destruidores de Autoestima, parte 2. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento. E há alguns dias atrás eu publiquei um vídeo onde eu falei sobre os destruidores de autoestima. Inclusive eu falei de um comportamento matador, assim, aniquilador. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em algum lugar para você poder assistir. Inclusive, aqui nesse canal tem mais de 500 vídeos para o seu desenvolvimento. Então, super vale a pena você se inscrever e clicar no sininho para saber quando tiver vídeo novo aqui no canal. Nesse mês em especial, no mês de dezembro, a gente está com um vídeo por dia. Mas depois de janeiro aí a gente volta ao normal e aqui no... Aqui aonde? Aqui na capa do canal do YouTube está escrito quando é que tem vídeo novo aí para você. Combinado? Enfim, no vídeo passado eu falei de um computador... Não falei de um computador, não. Eu falei de um comportamento matador. É que computador é comportamento matador tudo junto. Matador de autoestima. E hoje eu vou falar de mais três comportamentos. Porque no vídeo passado eu perguntei quem é que quer que eu fale mais sobre comunicação agressiva. Gostou? Uma enxurrada de pessoas pediram. Então, primeiro comportamento matador, destruidor, aniquilador, exterminador. Péssimo. É comunicação agressiva. Hoje, como assim comunicação agressiva? Comunicação agressiva é aquela pessoa onde ela nunca está errada. Mas sempre o outro está errado. Você deveria ter feito melhor. Você não foi bom o suficiente. Se você tivesse feito aquilo que eu falei, o resultado seria melhor. Nunca é ela. É sempre o outro. A culpa é do outro. O problema é estar no outro e não estar nela. Quando você faz isso, na verdade, você está destruindo mais do que a autoestima das pessoas ao seu redor. Você está destruindo os seus relacionamentos. Depois a pessoa fica sozinha, chorando na vida, não sabe porquê. E o segundo comportamento matador, aniquilador, destruidor de autoestima é a comunicação não verbal. Inclusive tem a ver com um pouquinho do vídeo passado. Comunicação não verbal, você não falou nada com as palavras, mas o seu corpo diz. Então imagina a seguinte cena. Você está aqui me contando o que você fez no final de semana. Ou está me contando aí um problema que você está passando no seu trabalho. E euzinha aqui faço assim, ó. Gente, eu não falei nada. Eu só fiz assim, ó. No meio da sua fala. Cruzei o braço e faço essa cara. Comunicação não verbal, você muitas vezes não presta atenção no que você está fazendo. Elas são quase que, como é que eu vou dizer, inconscientes. Sabe assim? Teve estímulo externo, você interpretou aquilo de alguma forma. Você tem aquela reação e aí a pessoa que está conversando com você, ela interpreta isso. E ela não interpreta isso de um jeito como, ah, eu te amo, ah, você é especial para mim. Não. Ela interpreta isso de uma forma negativa e isso vai afastar você das pessoas que você mais ama ou das pessoas que são estratégicas aí para o seu crescimento, para o seu posicionamento. Pergunto. Você faz isso? Pausa aqui, pausa, pausa, pausa. Antes de eu falar o terceiro comportamento, já deixa o like no vídeo. Porque quando você deixa o seu like, você ajuda esse canal a crescer. Quando você deixa o seu comentário, o seu pedido, sua dúvida ou simplesmente hashtag contribuiu, você ajuda esse canal a crescer. Então agora é a sua vez aqui, ó. Like, deixa aí um hashtag contribuiu. Óbvio, se estiver contribuindo. Terceiro comportamento, ele mata, destrói a autoestima do outro e a sua própria. Porque também várias pessoas no vídeo passado pediram para eu falar sobre destruição da própria autoestima. E esse comportamento, ele faz as duas coisas. Destrói a sua e a do outro. Chama-se comparação. Sim, eu sei que eu já falei sobre isso no canal do YouTube várias outras vezes, mas eu quero dar um exemplo para você aqui, que eu vou te dizer que ele é assim, sutil. Sabe assim, suave, mas ele é forte, de destruição assim, nível 10, de 0 a 10, 10. Quando você se compara com outra pessoa, mentalmente, você nem falou nada, mas a sua amiguinha, o seu amiguinho, seu irmão, seu primo, seu papagaio, seu periquito, qualquer pessoa aí ou qualquer animal está contando para você algo. Uma conquista que teve, uma promoção que teve no trabalho, ou sei lá, uma conquista material, compra um carro, ou vai realizar uma viagem, ou está namorando. Vou pegar o Wilson para eu namorar. Vem cá, Wilson. Vem, 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 vem. Ah, está namorando. Está feliz, está vivo com essa pessoa querida. E você não. Você não foi promovido. Você está sozinho. Mais uma vez, você está sozinho. Aí, enquanto a pessoa conta algo de bom para você, você começa num diálogo interno se comparando. É, mais uma vez eu estou sozinha. É, mais uma vez eu queria tal coisa e não conseguiu. A pessoa conseguiu. E aí, fica aqui o Wilson. Ao invés de você celebrar com o outro, você começa a se comparar. Isso destrói sua autoestima. E pior, às vezes, você fala isso para o outro. E aí, você acaba afastando a pessoa. Aquela pessoa não quer nem mais te contar quando ela tiver alguma conquista, alguma vitória. E a comparação que mata a autoestima da outra pessoa é simples. Imagina que você chegou para me contar alguma coisa e eu simplesmente digo assim. Ah, sei lá, vamos supor que você me contou que você foi para Miami. Ah, Gi, fui fazer uma viagem agora. Foi super legal, fui para Miami. Eu, sério, só para Miami? Miami? Só essa frase, aonde eu comparei o lugar que você foi e eu disse só para Miami? Ou seja, ah, sei lá, você não foi para Nova York, para Orlando? Sei lá. Eu já fiz você minar a sua autoestima. Óbvio. Algumas pessoas, elas são mais blindadas. Sabe, elas são mais fortes, elas são tão mais seguras, que mesmo que o outro fale isso, parece que aquilo não atinge. Tipo, foi um... ao invés de ser uma pedra no telhado de vidro do outro, simplesmente foi uma pluma. Sabe? Não cheirou nem fedeu. Existem sim técnicas para você blindar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Se você quiser que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários, hashtag blindagem, que eu vou gravar mais conteúdo para você sobre esse tema tão importante. Porque sim, você pode se blindar. Combinado? Beijos. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau.